Ah! Já estamos a começar a trabalhar em equipa! Assim é que é! Assim já gosta... Bem, eu vou mandar a ponte fora E vou tentar pôr aqui mais peso Ele não passa de 50 kills Não sei se isto é bug, deve ser, parece-me bug Porque ele diz que tem mais peso, portanto não vale a pena subir peso Este mod ainda não está fechado, completo, pelo developer Portanto é normal que haja Haja assim, alguns stress Mas este é pena, este estraga-me aqui um bocado os planos Uma das coisas que eu preciso de fazer é ir à caça de mantis Das lavadeus E eu queria fazer isso, deixem-me lá ver Exatamente para as nossas costas, para ali Supostamente é o caminho mais perto para o deserto Em toda a volta do mapa, é deserto Em vez de ser mar, como é na ilha Aqui é deserto, e no deserto está cheio de mantis São aquelas louvadeus E isso é o que nós precisamos Para trazer montos de chitim Mas acima de tudo montos de polimero Que elas largam orgânico polimero E eu estava a pensar, ir lá com este robô E trazer montos daquilo Mas assim já não sei Se ele só consegue levar 50kg Não sei, não sei como fazer isto Esta serra é muito tranquilazinha E agora, pensava levar o cristal todo e não vamos conseguir levar Esperem lá, deixem-me experimentar outra coisa Se eu desativar e meter lá de dentro com ele desativado Não, também não Que grande treta Pesa pouco, eu vou mandar o metal fora O metal podemos apanhar lá em baixo E temos a broca E vou-me ficar em levar o obsidente todo E o cristal que pudermos Ok, acho que temos tudo Não, ainda está aqui mais um bocadinho Este é? Não Não, não Este já está partido Agora, isto deu quanto? Deu 1500 121 E aqui temos mais 500 Ok, agora vamos ver se este rapaz consegue vir por aqui E se não fica para aqui preso não sei onde Já está preso Chatice Tu não és muito bom por vir para aqui, não é? Está a perceber? Tens de vir mais a direita Ok Aqui E agora Ou seja, ele tem de alinhar Ya, se ele não for bater ali no Aqui vai ficar preso da certeza Onde é que ele dá? Wow, o gajo mandou-se lá para baixo Que anda maluco? Onde é que está aí o golem? Tu não te mandas para cima do golem, pá Onde é que ele anda agora? Ah, tu vais conseguir sair daí? Vais? Consegues? Sobe, 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 vá Bora Vamos lá até casa Bem, ainda tenho espaço Vou levar aqui um bocado de madeira E a razão porque eu quero fazer a motosserra É porque a motosserra nestas árvores grandes Deve ser assim espetacular Deve ser mesmo espetacular Passaste? Yay! Aí vem gajo Anda lá, acerta que a porta pelo menos Ok, estamos em casa Ok, estamos em casa Uma das coisas que eu quero fazer É... Lembra-se do item collector Eu lembrei-me, entretanto O que é que isto leva? Cimentinho, paste, hide e metal Temos Isto pode ser uma boa Porque nós vamos precisar de fezes E não temos dinossauros Mas lembrei-me que isto apanha As fezes de tudo o que houver aqui à volta Isto tem um alcance grande Portanto, como há animais aqui à volta Vamos arranjar aqui um sítio Tipo... Ya, pode ser aqui E vamos ver Se nós ligarmos isto Show range E isto tem... Tem, tem, não tem distância Não E dissermos que apanha tudo Ora... Ya, está a apanhar tudo E o que é que temos aqui mais? Ah... Stop eggs Não... Ya, portanto Isto basicamente está a apanhar tudo Vamos ver aqui o alcance Urco Isto é capaz de nos chafar Hmm... Não é tão grande como eu estava à espera Mas... Como há animais lá em baixo No fundo da ravina Pode ser que a gente safe E isto vá apanhando algumas fezes Se não, outra possibilidade É fazer mais alguns Ui, está ali um canguru Oh canguruzinho O que estás aí a fazer? E pimba! Ah, ele vai cair para o braque Não, não vai Vai fugir Mas... Olha o gajo saltou aqui para dentro Oh... Está aqui um parasauro Oh parasauro O que é que andas a fazer aqui na minha ilha? Não podes estar aqui na minha ilha Ih... Morreu com um tiro Coitado Coitadinho do parasauro Morreu com tiro Portanto, vamos ver se isto funciona ou não Com um bocado de sorte Isto apanha o suficiente Para o que nós precisarmos Se não, fazemos mais E espalhamos Ah, é verdade Isto precisa de propellant Ah... Esqueci-me desta coisa Ora, propellant Pro propellant nós precisamos da chemistry table, acho eu Ora, propellant Precisamos... Precisamos... Isto usa-se o furo Vamos lá fazer a mesa Se tivermos material para isto Já... Polimero outra vez Outra vez polimero Ah, é verdade, ainda não tirei daqui as coisas dentro deste rapaz Não 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 é para aqui Bem, vamos aqui aprender os três níveis Porque eu acho que só nos resta uma hipótese Ui, chegamos a nível 100 Número redondinho O que é que isto dá? Ah... Ok, dá torrents Ah... Oh... O que é isto? Autocraft Oh, isto são coisas novas Ainda nunca experimento isto Mas, é a tech Tech tier Portanto, não nos serve para nada Portanto, Riot Não nos serve para nada Ya... Não há aqui nada que nos sirva Agora, o que eu me vou preparar é Vamos ter de fazer uma expedição Portanto, o que eu vou fazer Vamos a ver Temos aqui Amunições Tenho... Oh... Não temos tenda Vamos lá fazer uma tenda Isto é importantíssimo E desta vez Eu quero levar um smithy E eu quero ter a capacidade de reparar a armadura no caminho Portanto Vamos fazer um smithy E agora Para reparar isto Nós precisamos de Seda Pela Fibra E aqui em cima Cristal E perlas Portanto Isto é tudo Coisas que a gente pode apanhar por caminho Menos Pérolas e cristal Portanto, vamos levar aqui umas pérolazinhas Aqui não é preciso muitas Sei lá 100 Talvez Já E... Qual era a outra cristal? Vamos fazer 100 também E... Ah não... E quero levar metal também Isto para quê? Ah, entretanto este continuam a fazer devagarinho Mas vai fazendo Estão a ver Já temos 257 Com isto A ver se nós conseguimos Ora, metal Ih, a metal Temos imenso metal Que espetáculo Pois metal não é todo um problema neste momento Portanto, com isto nós conseguimos Eu vou tentar meter isto aqui dentro do slal Será que ele se aguenta com isto? Pelo menos com isto deve aguentar, não é? Já Então, estou a ver É mesmo O limite é o peso Não é a quantidade de items E assim, podemos ir mais leves Portanto, levamos uma armadura completa Levamos balas Como é que estamos de bebida? Vamos encher isto E vamos levar este também Aqui é este Tem de se consumir Aqui não dá Ah, pois é este não dá aqui Chatice Bem, levamos estes Ainda levamos Ah não, os outros estão lá em cima no gerador O gerador tem estado a funcionar bem Tem estado à maneira Eu vou meter isto aqui Para não ir apesar em nós E com isto Vamos beber Comer Comida temos Portanto, vamos lá numa expedição Portanto, basicamente Eu quero ir Nesta direção A ver se conseguimos chegar ao deserto E se conseguimos matar umas mantis Portanto, anda lá rapaz Vamos embora Ah, desligar aquela coisa Isto é fuleiro Hydrages Não, não venhas para aqui Anda para aqui Então vamos ali pelo caminho da Vamos aqui ligar o nosso minimapa E eu quero ir Eu acho que é Não, as perlas é ali É mais para a direita Portanto Já, vamos ali por aquela encosta A ver se conseguimos chegar às mantis Ou qualquer coisa que dê Eu aqui para polimer só estou a ver mantis Não estou a ver Talvez as... Como é que se chama aquelas? As centpeias? Já vemos o que é que nos aparece pela frente Ok Eu não resisto Talvez 56 por item Não dá muito Mas Eles ficam zangados nele E não em nós Já, foi suficiente para o matar Por acaso não vi se deu XP a nós Mas e princípio deve dar Se eu mandar Neste Alô Robozinho Tão Passou-se O gajo está maluco Tão Estou a dar ordem O gajo para uma razão não dispara aqui nos insetos Está bem Ah não, disparou agora Oh, dois tiros foi logo Muito bom Onde é que ele está? Onde é que está o raio do bicho morto? Já, não sei onde é que ele está Vá lá Ok, não sei se ouviram o Gerboa a fazer um somzinho O que pode querer dizer O que pode querer dizer O Slau está a me deixar mal Pessoal, eu não estou a gostar nada disto O Slau está-se a passar Eu estou a contar com ele E acho que ainda vou ficar agarrado Anda lá, oh maluco O gajo está tudo maluco Olhem lá Passou-se Ok, isto vai correr mal Oh, que caraças Oh, que caraças Ok, temos aqui Outra coisa de água Ou óleo Não, é água Ia se fosse óleo Era brutal Aqui mesmo ao pé de casa Temos ali um canguru Não, não consigo fazer target Tudo bem Ora, eu acho que por trás de isto Ih, há tantos catos Ali para o fundo É o deserto, acho eu Ok, temos um raptor Vamos ver se conseguimos já Não Vai, vai, vai Slau Dá-lhe perrada Isso mesmo, raptor nível 16 Bem, isto está a funcionar Eu estou com um bocado de receio É que O Slau nos deixe mal Num momento de crise Que a gente precise muito Porque ele, pelos vistos Buga assim um bocadinho A minha ideia original Era fazer um segundo Slau Para virmos Com um bocadinho mais proteção Mas Ok, este é o que quero Mas Isto gostei tanto a fazer Que eu prefiro guardar Arranjar os recursos Para Para fazer o outro O McQuarrion Ora, vamos Dar ordem ali Ver como é que ele suporta Ok, vem dois Vem três Estão a ver ele a mandar fogo Um já morreu E vamos ver assim também Outro Estão a ver o perigo destes gajos O perigo destes gajos é isto Não, eu vou lá com a Eu acho que ele a mim não me dá E caraças Vamos aqui dar uma agitinha Acho que eu não levo dano da chama Era o que faltava Frente de fire Não, não estou a levar dano Ok, está tudo Não, ainda estava ali um Ok, agora vamos ver Como é que ele ficou de vida Perdeu 900 Portanto eu vou subir vida Agora Agora eu acho que Se isto não foi mudado Ele não repere a vida sozinho Nós vamos ter de fazer Um kit de reparação Que eu tentei fazer Antes de virmos Mas não tinha Não tinha material para ele Mas não foi mau Aguentou-se com quatro destes Quatro ou cinco Já nem sei Ok, o deserto já não está muito longe Acho que foi O que foi isto? Ok, temos ali um caranguejo Um caranguejo não Um canguru Tens óleo? Tens óleo Dá cá o óle Não Ah, vou Estava pensando errado Ah, mas tudo bem Ele O Slau tratou-me da saúde Não Eu não quero isto Que é só o bicho Vá Vá lá Ó jogo Obrigas-me a estar a apanhar a pedra Para chegar ao bicho Bem, aqui está tudo ok Vamos lá continuar Quer dizer, eu devia ir por cima Ah, vamos por cima Porque assim temos a vantagem De ver de cima para baixo E o que é que é isto? É um canguru Que estava-lhe a chamar caranguejo Bem, isto para já está a funcionar bem Que horas são? São oito da manhã Portanto estamos na boa Estão slow Ah, estava a ver Este gajo às vezes demora assim Um bocadinho a reagir Olha a ver... Não, não vás ir para baixo Pois isto era outra coisa Que eu tinha um bocado de receio E agora? Agora vais subir como? Deixa-te estar Que eu acho que vou ter de descer Ok, temos ali de zero Tem aquilo que eu quero Ali está tudo ok Portanto eu vou descer E pessoal isto está-me a dar um bocadinho de arrepios Porque as mantis Eu vou tentar usar o slow Porque as mantis não são pera doce Não são mesmo pera doce Ok, temos ali um raptor Eu acho que é um raptor tech Deixem lá ver Não, não é isto E há 200 de vida Coitado Olha cá Vimba Ai o gajo não me mandou a chão Sacana O que é a grande sacana? Esta cena que eles fazem agora É muito atramada Principalmente para... Oh 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 ok Temos ali um porquinho Porquinho Vamos... Mandar atacar Pelo menos ele foca-se no slow E não vem para nós Eu devia ter feito a... Era para fazer Já aprendi a shotgun E não fiz Esqueci-me Uma grande porrada Bem, nível 72 Morreu num stand Como é que tu estás de vida? Já levaste mais um bocadinho de porrada Mas nada de especial Ok, estou a gostar Estou a gostar Pessoal, isto está a ficar um bocadinho melhor Mas estão a ver Esta coisa de... No time Eu sei que muitos de vocês dizem Ah e tal O giro deste jogo é do mar Tal e outro raptor Mas já sabemos que os raptors já não são problema Vamos já dar ordem ao slow É verdade Isto é um jogo que uma das coisas que trouxe espetacular Foi a cena do mar Mas... Não, não eras tu que eu queria acertar Ali Mas olhem que isto de... Eu não digo para fazer montes de jogos Mas para fazer um... Olha o gajo sacana veio para mim Para fazer um... Isto... Ah, este era nível 100 Vai lá vai Para fazer um... É muito, muito fixe É uma experiência completamente diferente Ok, temos aqui muitos insetos Ah, um micro raptor Mata o gajo, mata o gajo Eu não gosto destes gajos E eu não gosto de música de combate Please Não se esqueçam que estes azuis dão água Anda cá, anda cá Isso, anda Isso E estes podemos matar primeiro e beber depois Ah, caraças Era como achado Esqueci-me Há aqui o micro raptor Anda cá Não, não dá Ok, temos ali um bicho que eu não gosto Vamos lá ver como é que ele é de vida Que é o... O terror bird Estes gajos são uns chatos 500 e tal de vida E eles normalmente não andam sozinhos Vamos aqui a esta colina A ver se conseguimos ver Acima de tudo eu queria era ver mantis Ver e matar mantis Mas eu não estou a ver nada disso aqui Ok, escorpiões não é mau Para o chitim Para andar a perrada cara a cara não Porque não se esqueçam que eles põem-vos a dormir Mas mantis nada Agora a gente pode ir para o deserto Oh lobos Nível 20 Eu se calhar vou tentar atravessar ali Vamos mesmo para o deserto É isso que vamos fazer Porque ali do lado de fora Na zona de deserto aberto Certeza que há mantis Agora vamos ver se conseguimos matar este... Ok, para já matar este gajo Vamos ver se eu fizer assim Tu começa a disparar E há E em principio Ok Vem lá o outro Ok Um já foi Mata esse please Obrigado Ah Já estamos a começar a trabalhar em equipa Assim é que é Assim já gosto de ti Oh slau E meus amigos Assim que a gente tiver material para Fazer o O mequoria Ou o rinoceronte O que conseguimos lá chegar primeiro E se não sabe o que é isso O rinoceronte é Imba Hihihi No tiro O rinoceronte é um rinoceronte robótico Que o O steampunk tem Que é muita louco Mas eu não sei qual é aquele que vamos ter recursos para fazer primeiro Ok então ali Está ali um lobo Vamos usar esta mesma tática Damos um tiro O slau começa a aviar-lhe porrada E em princípio Ele ouvir para cá Vai para o slau que é quem está a te esperar mais E está ali o que? Outro Não, aquilo é um É um sabre Tchau 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 Tchau